Bem, o primeiro deles será deitados de costas. Vamos precisar de uma bola. E vamos colocar nossa bola entre os joelhos. O que faremos é um trabalho irradiado desde a ativação dos adutores em direção ao nosso assoalho pélvico. É verdade que não gostamos de ter contrações parasitas, como as chamamos, quando realizamos essa ativação do assoalho pélvico. E queremos que seja ativado de forma isolada. Mas quando começamos a fazê-los, às vezes é necessário tentar ativar primeiro o adutor para que o assoalho pélvico saiba se ativar. Então, vamos lá! Tentaremos colocar nossos calcanhares apoiados, pontas dos pés para nós, como dizemos, a bola entre os joelhos, alinhada joelho com quadril e tornozelo. As mãos serão colocadas na parte inferior do abdômen. Eu respiro, expiro e pressiono a bola ao mesmo tempo que ativo o meu assoalho pélvico e ativo o abdômen solto. Eu respiro, sopro, pressiono a bola. Assoalho pélvico, abdômen solto. Eu respiro, expiro, pressiono a bola, ativo o assoalho pélvico, abdômen, mantenho solto. Este seria o primeiro dos exercícios que podemos fazer nesta posição. O que mais podemos fazer? Podemos ficar até aqui e elevar uma das pernas para cima, flexionada em torno de 90 graus ou até um pouco mais. Vamos colocar nossa mão na metade da coxa. A outra mão continua no abdômen para controlar que a barriga não se projete para fora em nenhum momento. Se quando você faz algum desses exercícios não sente que o assoalho pélvico desce ou que o abdômen sai para fora, é porque não é o exercício que você deve fazer ainda. Você deveria dar um passo para trás. Nós respiramos aqui. Quando expiramos, puxamos o umbigo e pressionamos levemente a mão contra a coxa, a coxa contra a mão e soltamos. Eu respiro, sopro. Eu respiro, pressiono a mão contra a coxa, coxa contra a mão e ativo bem o meu assoalho pélvico. Solto. Eu respiro novamente. Respiro, pressiono, mantenho. Solto. E último, eu respiro, expiro. Pressiono, mantenho. Solto. Faremos o mesmo com a outra perna. Eu respiro, expiro, pressiono, ativo bem meu períneo, ativo o abdômen. Solto. Eu respiro, expiro e vamos ativando. Solto. Eu respiro, sopro. Pressiono. Solto. Eu respiro, sopro. Descanso. Também podemos voltar a usar nossa bola. Colocá-la entre os joelhos novamente. E vamos adicionar a ativação dos adutores, ativação do glúteo, mais abdômen, mais assoalho pélvico. As mãos serão colocadas ou esticadas para cima ou também podemos colocá-las ao longo do nosso corpo. Nós respiramos, expiramos, puxamos o abdômen, assoalho pélvico e elevamos. Eu respiro. Ao mesmo tempo pressiono os joelhos. Ao expirar abaixo. Eu respiro. Expiro. Pressiono a bola. Ativo o assoalho pélvico, abdômen, glúteo e subo. Eu respiro. Expiro. Abaixo. Mais um. Eu respiro. Expiro. Pressiono. Subo. Eu respiro. Expiro. E abaixo. O próximo exercício que faremos com a bola, vamos nos deitar de lado. A mão sob a nossa cabeça. A perna de baixo flexionada. A perna de cima esticada. O dedo do pé para nós e ativamos bem o glúteo. Vamos esticar o braço mais ou menos à altura do peito e vamos tentar pressionar a bola para baixo. Eu respiro. Ao expirar pressiono firmemente a bola para baixo enquanto ativo o meu oblíquo abdominal. Vamos ativar a região do oblíquo. Eu respiro. Expiro. E pressiono firmemente a bola mantendo também a ativação do glúteo da perna esticada. Eu respiro. Expiro. E pressiono forte. Eu respiro. Expiro. Pressiono firmemente. Também podemos fazer isso com a flexão do cotovelo. Mantendo a bola mais ou menos à altura do meu umbigo. Eu respiro. Expiro. E pressiono. Aqui vamos perceber que ativamos um pouco mais. Eu respiro. Expiro. Pressionamos. Ativamos assoalho pélvico. Abdômen. Mais um. Eu respiro. Expiro. Ativamos assoalho pélvico. Abdômen. E descansamos. Continuamos com nossa bola. Mas agora vamos nos colocar de quatro apoios. O que faremos é. Eu me posiciono com as pernas separadas aproximadamente na largura dos quadris. Colocamos nossos cotovelos apoiados. A bola entre as mãos. Espero que vocês estejam me vendo bem daqui. Pélvis o mais neutra possível. Eu respiro. Quando expiro, pressiono firmemente a bola entre minhas mãos. Ao mesmo tempo que ativo o abdômen e o assoalho pélvico. Eu respiro. Expiro. E pressiono firmemente a bola. Ativo o abdômen. Assoalho pélvico. Eu respiro. Expiro. Pressiono firmemente a bola. Ativo o abdômen. Assoalho pélvico. E soltamos. O que mais podemos fazer a partir desta posição? Bem, agora o que faremos será uma faixa elástica. E com a faixa colocaremos mais ou menos a altura dos pulsos. Volto a fazer esse apoio de quatro apoios. Novamente pélvis neutra. Joelhos separados. Largura dos quadris. Pés apoiados. Peito para fora. Eu respiro. Quando expiro tento separar minhas mãos mantendo essa tensão. Eu respiro. Expiro. Seguro firme lá. Eu respiro. Expiro. Recolho o umbigo. Assoalho pélvico. Eu respiro. Expiro. Descansamos. Também podemos, a partir desta ativação que fizemos antes com a faixa, fazê-la também na posição sentada. E como faremos isso? Bem, tentaremos nos colocar na posição de índio. Afaixa novamente nos pulsos. Esticamos os braços e o que faremos será uma ativação irradiada da nossa musculatura abdominal. Peito para fora. Respiro. Respiro. Ativo abdômen. Assoalho pélvico. E separo. Tensionando a faixa. Eu respiro. Expiro. E mantemos eretos lá. Eu respiro. Expiro. Tensionamos a faixa. Ativamos abdômen. Assoalho pélvico. Mais um. Eu respiro. Expiro. Recolhemos abdômen. Assoalho pélvico. O mantemos lá. E soltamos.